A mensagem do governo, a mensagem do governo da União, do governo federal, já foi dada pelos dois ministros que me antecederam. É inaceitável que uma instituição militar coloque como refém, na situação de refém, uma população inteira para atingir seus objetivos. E essa atitude, além disso, depõe e denigre uma instituição de tantos anos, de tantas décadas, que tantos serviços tem prestado ao governo, ao povo do Espírito Santo. O GSI tem monitorado outros estados, na medida em que a atenção no Pará e no Rio de Janeiro em particular? O GSI acompanha todo o cenário nacional, ela é a Agência Brasileira de Inteligência. E ela tem monitorado, nós não temos nenhum outro estado a gravidade que se apresenta aqui no Espírito Santo. Há o temor por parte do governo de que essa situação se alastre? Não, nós estamos monitorando e na medida em que movimentos se agravarem ou não, nós vamos nos preocupando. Por enquanto a preocupação está concentrada no Espírito Santo.